Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Alcatéia Lúdica e hoje no nosso quadro O Que Vem Na Caixa eu vou mostrar para vocês a expansão Cidades de Splendor, expansão que é do jogo Splendor. Inicialmente eu coloquei as duas caixas aqui lado a lado para vocês verem que são do mesmo tamanho. Essa minha versão, se não me engano é uma versão importada da Asmodee e essa aqui já é a versão da Galápagos Jogos. E existe uma diferença entre tonalidade das caixas, eu não sei se é diferença de lançamento, que a minha versão já é um pouco mais antiga e também o personagem aqui é diferente. Aqui no caso é um homem do jogo base e na expansão é uma mulher. Olha só, aqui já tem o selo da Splendor. Essa expansão aqui no Brasil ela foi lançada em 2021 e lá fora ela foi lançada em 2017. Ou seja, ela é um pouco mais velha, na verdade sim, ela foi lançada há mais tempo lá fora. É uma expansão que eu sempre fiquei de olho nela porque eu gosto do jogo Splendor, mas a importação não saía num preço acessível, então acabei deixando para lá. E agora a Galápagos lançou aqui no Brasil. Vamos mostrar aqui a lateral da caixa. Olha só, também no jogo base ela tem o personagem aqui e aquelas informações que eu gosto de passar para vocês. Idade indicativa 10 anos ou mais, 30 minutos o tempo de partida de 2 a 4 jogadores. São as mesmas informações que vem na caixa base do Splendor. E aqui na parte de trás ele te mostra as expansões, que na verdade não é somente uma expansão, ela tem 4 expansões individuais. As cidades, entrepostos comerciais, Oriente e as fortalezas. Olha só, ela não é uma caixa tão rígida, mas também tem uma qualidade boa e não tem acabamento interno. Aqui a gente já tem o manual, manual aqui em português. Vamos ver como que abre aqui. Na verdade não abre, ele está dividido, é um cartonado. Aqui ele vem em mundogalápagos.com.br. A gente tem aqui as informações do que vem, então aqui só o token de primeiro jogador. Aqui a expansão cidades, explicando como que é. Aqui o Oriente. Aqui a gente tem entrepostos comerciais. Sempre frente e verso. E aqui a parte de fortalezas. Se não me engano, a única que não é frente e verso é cidades, que ela só tem um lado, porque no outro lado é, falando que tem o marcador de primeiro jogador e a imagem da capa do jogo. Achei bem interessante vir em cartões separados, porque você quer jogar a expansão exemplo da Fortaleza, você não precisa de ficar folheando o manual. Então vamos lá para os componentes. Aqui a gente já começa com esse aqui. E olha só, destacar com cuidado. Aqui a gente já tem uma cidade, que é a expansão das cidades. Ela é frente e verso 13. Ela tem a mesma pontuação, mas uma diferença aqui, que no caso é a... Os tipos de gemas, né? Que você precisa, na verdade, de cartas. Que você precisa para ter. Creio que aqui são cartas mesmo, não são gemas. Então, quando você atingir 13 pontos, você pode pegar essa cidade. Isso é a condição de final do jogo. Então a gente tem algumas outras cidades aqui, olha só. Não sei se são cidades reais, confesso para vocês. 13 pontos. A gente tem aqui a parte da expansão entre postos comerciais, que são os brasões. Aqui a gente tem... Opa! A gente tem os brasões de três personagens. Olha só, tem cor e brasões diferentes. Aqui a gente tem uma outra cidade. Essas cidades, no caso, da expansão cidades, você vai substituir pelos nobres. Então aqui você ganha essa ficha quando você tiver 17 pontos e ela dispara o final do jogo. Coloca aqui na lateral. Prosseguindo aqui, a gente tem o token de primeiro jogador. Frente e verso dele. Ah, olha que legal. A frente é o jogo base e o verso é essa expansão. A gente tem também aqui mais brasões entre postos comerciais. E acabaram os printboards. Olha só, a frente e verso. Olha essa de 13, aqui 13 pontos, e aqui, no caso, 14 pontos. Então você precisa de ter essas cartas aqui. A expansão cidades, ela vai te dar um final de jogo diferente do jogo base. Aí a gente tem outro, um pequeno tabuleiro aqui, da expansão entre postos comerciais, a qualidade do tabuleiro, o verso dele, e nesse tabuleiro, vai ser entre postos comerciais que você vai usar os brasões. Se você atingir isso aqui, você coloca um brasão aqui e tem esse poder, com essa pontuação aqui. Então, ele te dá uma diferenciação em poderes no jogo. A gente tem esses componentes aqui. Olha só, essa em vermelho. Elas são parecidas, contudo, vai mudar a cor. Uma para cada jogador. Ela é em plástico, qualidade bem legal. Aqui, ó. A parte de baixo dela. Confesso que quando eu olhei nas imagens, eu sei que elas seriam bem menores. E são essas. São 12 no total. quatro cores, cada um vai ter três fortalezas. E o que ela muda no jogo? Se você colocar três fortalezas em uma carta, você pode pegar essa carta de graça, além do seu turno. E você pode colocar suas fortalezas, e também pode tirar as fortalezas dos amiguinhos. Por último, a gente tem aqui as cartas, que é da expansão Oriente. A qualidade das cartas é a mesma qualidade do Splendor. Olha só, ela não é uma carta tão rígida. Ela tem as bordas arredondadas. E aqui a gente tem as cartas da expansão Oriente. Você pode se perguntar, mas é possível utilizar essa expansão Oriente com o jogo base? É porque ela tem cor de fundo diferente do jogo base. E aqui é nível 3 a 2. Todas elas são vermelhas e elas vão ficar à parte. Então a gente tem aqui, o total são 30 cartas, e o tamanho é o mesmo tamanho das cartas do jogo Splendor, que é 63,5 por 88, tamanho padrão. E também essas cartas aqui, elas apesar de terem bônus diferentes, mas elas têm o custo aqui e o bônus. Esse bônus aqui, se não me engano, você associa essa carta a uma outra carta. Esse bônus você pode utilizar as duas fichas coringas para comprar alguma coisa, mas precisam ser descartadas. Aqui dá essas gemas, e por assim vai. Olha só, confesso que não li. Aqui como funciona. Essas cartas, olha, tem uma iconografia diferente, até bem bonita aqui, aqui parece que você tem que jogar fora duas cartas dessa gema azul para comprar. Também é diferente do jogo base, olha só. A gente tem, então, tem essas cartas de fundo vermelho, que são as do oriente. E aqui, por fim, a gente tem um insert bem parecido com o do Splendor, no sentido de colocar os componentes aqui dentro. Então, em termos de curiosidade para vocês, como ficariam os componentes dentro da caixa, tem lugar para guardar esses brasões, né, e o token de primeiro jogador. Não vem com ziplocks aqui, mas você pode fechar aqui e assim você guardar o seu jogo. Fechar com a caixa, a tapa da caixa, e está aí. Esse foi o nosso quadro que vem na caixa da expansão do jogo Splendor, chamado Cidades de Splendor. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Qualquer crítica ou sugestão é só postar embaixo que a gente responde para vocês. Se gostarem do nosso conteúdo, desculpa, se inscrevam no nosso canal. É isso, pessoal. Valeu, até mais. Fui!